Graça com maravilhosa doce canção Quem me diz vem descansar em meu tio Muito perdido andava, mas eu me encontrei Era seco até que Jesus reenxerguei Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia! Eu era forte e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha encontrou sua voz. Pois Jesus pediu amor e agora vou cruzar, pois a graça de Jesus me abençoou. E a sua palavra, a minha encontrou sua voz. Aleluia! Aleluia Vem a Deus Vem descansar Aleluia Vem a Deus Vou impedir De um andar Mas eu me encontrei Era cego Até que Jesus Enxerguei Através De muitos perigos Laços E tentações Eu vivi Sem encontrar Solução Mas A sua graça Redou-se Salvo Até a mim Libertou-me E hoje eu sou Feliz Aleluia 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 Quanto pra não se achegar e contemplar o meu Jesus Quando eu lhe atravesar pela cruz Aleluia, aleluia, aleluia Quanto pra não se achegar e contemplar o meu Jesus Eu lhe atravesar pela cruz Aleluia! 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 Aleluia!